Se precisou, é só gritar. Recompensa, XP, bônus de uso de lança. Agora eu tenho que ir para cá, né? Deixa eu ver. É só seguir a pista. Esse animal aqui... Ah tá, galopes. Eu já matei um monte. Então tá de boa. Vou seguir a pista coletando os recursos. Estou fazendo muito barulho. Ah, eu não sabia que esse aqui ainda estava aqui não. Cuidado que eles podem me ver. Me enviou. Será que mesmo eu estando escondido aqui ele vai chegar junto? Ah, perdeu. Perdeu porque eu estou escondido. Estou bem que eu podia dar aquela finalização marota, mas tem três né? Aí eu vou morrer. Vamos ver se é silencioso mesmo atrás. Não quer nada. Aí, veio e foi todo mundo. Pronto. É, vocês que vieram. Eu estava na minha. Ah, tem habilidades só para desbloquear. Calma, deixa eu pegar esse negócio aqui. Ah não, é pedra. Mais um. Caraca! Toma também, para ficar esperto. Não mandei vir atrás, eu estava de boa. Na minha, sossegado. Coração da mãe, eu tenho que vir por aqui, não é? É, eu tenho que virar para cá. Mas calma aí, deixa eu só pegar esse negócio aqui. Raiz. É, vai ter uns bichos por ali ó. Eu estou no caminho certo? Estou. A minha direita tem os camarada. Mas eu acho que dá para ir de boa. Danada, o bicho já viu já. Ah velho, eu apertei o círculo. Qual é? Tem mais algum corajoso? Eu achei que não. Ele está só olhando. Se eu sair daqui, ele vem. Isso, vem, vem, vem. Tranquilo. Bateu, vai levar. Tome. É, vamos sair daqui, porque aqui o bicho está pegando. Pegar essa paradinha aqui, meu objetivo é para lá. Quanto mais desses bichos eu ataco, melhor. É, mas o Life tem que pegar muitos desses negócinhos aqui para poder ajudar no Life. Eu acho que o caminho certo é esse aqui. É tipo uma trilha, né? Ou não, né? Isso aqui é uma fogueira. Chegou. Cheguei nada, estou lá ainda. Está me vendo lá? Trouxe as flechas de fogo? Trouxe. Tudo. As explosões e gritos além do enlace. Esse é o problema de que estava falando? Você vai saber em breve. Até lá esperamos anoitecer. Anoitecer? Que lição é essa? Tem algo mais preocupando? Acho que vou descansar um pouco. Eu não entendo. As explosões vêm de fora do enlace. O que a gente pode fazer daqui? A lição será ensinada no tempo certo, Eloy. Até lá esperamos. Tá, eu tenho uma armadilheira. Eu fui no Karst e comprei a armadilheira que tinha falado. Odeio imaginar o que aquele vendedor ilegal cobrou por uma arma dessa qualidade. Não foi barato, mas a arma vale a pena. Talvez. Vai saber seu valor muito em breve. É, vou ter que usar, né? Tem algo mais te preocupando? Não. Fale-me tudo. Está preocupado com o que virá após a prisão? Ele está preocupado sim. Ele está enrolando. Você será aceita como uma da tribo e eu ainda serei um exilado a ser evitado. Tá bom. Vamos descansar, hein? Ainda falta um pouco para escurecer. Acho que vou descansar. Boa ideia. Não vamos ter tempo de dormir à noite. Então se embora. Descanse perto da fogueira. É no salvamento rápido que eu vou descansar. É. Não tinha opção de descansar nem. Abre logo essa porta aí, seus vagabundo. Olha o que eu vou derrubar. Vamos participar da aprovação agora. Quero ver como é que vai ser, hein? O que? Abre. Abrindo o portão para a exilada? Alguns exilados colheram honra antes da desgraça. E vão-se as leis tribais Não falei com ninguém e agora devemos ficar em silêncio Pois estamos fora do enlace Essa é a verdadeira natureza, Eloy Com perigos diferentes de todo o seu passado Aquela carcaça Que tipo de fera era aquela? A tribo chama de Dente Cerrado E há algo novo Algo furioso Dente Cerrado, cara Resfiei água e flama Pedra, não preciso Vamos catar os gravetos Tem mais algum pra lá? Tudo que eu puder pegar que vai me ajudar Eu vou pegar Caramba, eu tô caçando a máquina que fez isso tudo Ah, eu tô pegando outras coisas aqui Então se tiver fogo e destroços eu posso farmar algum item Deixa eu ver se pra cá tem alguma coisa Eu sei, eu vou seguir a trilha, calma É aquele bicho ali Calma, deixa eu seguir a trilha É, eu tenho que descer Uma carcaça de vigia Vou coletar as peças Atenção aos arredores Tem uns cavalos pra lá Mas não vou me fazer nada Muito fogo É um javali Que isso aqui É um vigia Eu posso até atacar o bicho sem ele perceber É, eu posso até atacar o bicho sem ele perceber Eu posso até atacar o bicho sem ele perceber